E aí galera, beleza? Eu sou o Fred Bola, esse aqui é o meu canal, imitei o Zinobre agora É, meu canal, tô começando esse canal, olha só, tô repetindo, que merda hein Beleza gente? Beleza, 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 depois eu volto Esse canal é ideia minha Começando comigo que sou o Fred Bola, sou humorista, faço stand-up, faço improviso E daí? Tô fazendo esse canal porque eu acho divertido São quatro ideias O Papo Bola, que sou eu falando o Papo Bola, entendeu? Que é eu falando sobre coisas que eu não entendo Esse por exemplo é um Papo Bola, onde eu tô sozinho Vídeo dois, é um que eu tenho chamado Toca a Bola, entendeu? Toca a Bola Eu sei que tem nada a ver com o inglês, mas é que pra tocar a bola mesmo fica engraçado Que é eu, sempre com um amigo meu, falando sobre alguma coisa Vai ficar divertido? Não sei Tem alguns gravados? Tem, os que estão gravados, estão legais? Estão Mas eu não sei Tem a mosca do tamanho do cavalo aqui Terceiro tipo de vídeo É o Estar a Bola Como funciona? Eu vou trazer um amigo meu Que faz stand-up, improviso Faz Alguma coisa que eu acho muito louca Que faz recriação, por exemplo Eu acho muito fera quem faz recriação Eu vou fazer uma entrevista com ele Pra vocês conhecerem ele E ele Sei lá, ele vir te conversar comigo e jogar um Play Quarto tipo de vídeo É o Play Bola Como vai funcionar o Play Bola? É eu Desafiando alguém A jogar um dos videogames que eu tenho Eu tenho o Play 3 Super Nintendo E ganhei o 64 E daí? Quem ganhar, ganhou e eu vou editar Esse é um Papo Bola que eu estou me apresentando Sou o Fred Bola Olha que incrível, você tá no canal do Fred Bola Fred Bola Vou falar onde eu vou estar me apresentando Em bares, cidades E vou fazer alguma piedinha Ei gente, eu sou o Bernardo Filho do Fred Bola E quem que é o Fred Bola? Meu pai Esse aqui é o Bernardo, meu filho O primeiro vídeo do canal é dele, a chamadinha Se você não assistiu, assista, ficou bem engraçado Oi gente O que você quer falar pra eles? Olha a minha Beyblade Olha a Beyblade Sim, eu tenho um filho pequeno Fred Bola é meu papai Ele é engraçado Ele não é bonito Ele é engraçado E ele é bom É? É Papo Bola com o Bernardo De que que você gosta? Jogar futebol E pra quem que você torce? Pro Neumar Essa aqui é a sua? Beyblade E você gosta de? Beyblade Você gosta de? Jogar Beyblade Você torce para o? Neumar Papai é? Futebol Mamãe é? Suelen Lin Dona Vovó é? Legal Fala alto Alto Então dá meu beijo E senta lá Qual a ideia? Eu vou soltar um vídeo por semana Principal Sendo um dos quatro Papo Bola Toque a Bola Estar a Bola Ou Play Bola Um desses quatro vídeos vai rolar uma vez por semana Entre esses vídeos Pode acontecer eu fazer uma chamada pra onde eu vou estar Fazer uma surpresa Essa semana na sexta-feira Dia 30 de agosto Aniversário da minha esposa E eu vou fazer uma surpresa pra ela Só não falo Então eu posso colocar vídeos do nada aqui Colocando E uma coisa que vai funcionar também Tá vendo esse bonequinho aqui? Bonequinho de massa Um amigo meu fez pra mim Pra mim não Ele fez pro meu filho Que eu peguei O nome dele é Riba Então Riba Valeu esse boneco de massinha E é isso aí O próximo vídeo é dele Eu vou estar em São Francisco do Sul agora Se você quiser ter um objeto seu aqui Me entrega num show Ou me manda E fala Olha esse aqui é pro seu canal Beleza? Valeu galera Esse foi o primeiro vídeo Sou o Fred Bola Se inscreva no canal Fica à vontade aqui pra escrever Colocar o que você quiser O que você quer sobre o que eu faço de vídeo Vai rolar vídeo sobre anime Vai rolar vídeo sobre Simpsons Isso aí Fica ligado aí Que vocês vão ver o que vai acontecer Tá muito legal Eu sou o Fred Bola Se inscreva no meu canal Coloque seu comentário aqui E dá um like pra gente Ajuda a divulgar que a gente tá começando Valeu galera E aí galera Vai mais um vídeo Valeu gente Vamos para o Fred Bola Tchau Tchau Agora que ela vê o vídeo E aí pai Agora que ela vê o vídeo Tchau Tchau